A gente se merece, é por isso que a gente se ama, a gente se conhece, a gente se ama. Olá, ela é Rafa Kalli. E ela é Manu Gabassi. E a gente tá aqui pra responder umas perguntinhas sobre nossa amizade. Exatamente, especificamente falando, falaremos quem é mais provável de... Eu coloquei eu. Achei que a gente tava se baseando numa oportunidade possível. Eu não falo na internet. Eu só falo na internet. Aí eu ligo chorando pra ela. Mas por que você tem que expor tanto? Isso explica muito as nossas personalidades. Seu nome é com dois Ls? Oi? Seu nome é com dois Ls? Não, é com Ls. Você acabou de me rebatizar. A gente se merece. É por isso que a gente se ama, a gente conhece a gente uma da outra, a gente não é codependente. A gente se vê no programa, tá muito legal, muito divertido. A gente entregou. Não, e a gente riu tanto que é tipo, a minha mandíbula está doendo. Eu não sabia que era um músculo que doía. É isso. Eu tô levemente preocupada. Eu falei alguma coisa que pode repercutir de forma negativa? Falou tudo. Falou. Falou. Beijo. Tchau. O que que eu falei? Tudo. Tchau, tchau. Tchau.